Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui finalmente com os híbridos, só que são só dois híbridos. Eu vou trazer o Spino Raptor num vídeo separado, tá bom? Então agora nós temos aqui o Stegoceratops e desse lado nós temos os Ankylodocus, no caso. Eu coloquei várias skins deles aqui para mostrar para vocês, assim como os Stegoceratops, no caso. Aqui estão eles com várias skins também separadas, dá para ver aqui. E já vamos começar olhando quanto que ele tem de ataque e defesa. Aqui nós temos então, vocês podem ver que não estão modificados eles, só em relação a pele, a skin. E aqui o nosso Ankylodoco tem 70 de ataque e 102 de defesa, é bastante. E aqui do outro lado nós temos o Stegoceratops com 67 de ataque e 60 de defesa. Basicamente, né, eles não só juntaram os dois dinossauros e colocaram o mais forte, no caso, como aumentaram também, eles meio que... Como é que eu posso explicar? What? What the fuck? Assim, ó. Eles meio que fundiram os dinossauros e pegaram o valor dos dois e juntaram. É isso que eu quis dizer. Eu tinha suspeitado no meu vídeo, né, antes de lançar a DLC, que na verdade eles só iam pegar o mais forte. Mas pelo visto, pelo que deu para ver, agora eles juntaram, meio que fundiram mesmo os dois dinossauros e os pontos deles. Aqui no meio nós temos os dinossauros para lutar. Assim nós temos aí Dominus, o Espinossauro, o T-Rex e o Endoraptor. Claro que eu não vou liberar aqui o Velociraptor porque eu acho que eles não atacam, mas se bem que eu vou liberar só para ver se o Stegoceratops ataca os pequenos. Mas eu acho que não, acho que não vai rolar isso. Mas podemos testar, né? Vamos lá então, já vou liberar aqui os Ankylodocos. Vou liberar aqui eles. E desse lado eu já libero também os Stegoceratops. Lembrando que a gente só está liberando, galera. Só estamos liberando para testar e mostrar as animações e também as peles, os tons de peles. Não é luta oficial, nada, então tipo caso o T-Rex perder, o Spino perder. Relaxa, galera. A gente vai fazer um vídeo de luta, de batalha mesmo. Aqui é só para mostrar o perfil e também as peles e animações, como eu falei antes, dos dinossauros. Então temos aqui o Stegoceratops com a sua skin padrão. Olha ele aqui gigante, olha o tamanho dele. Com certeza ele é bem maior, não é bem maior, mas é maior que um Triceratops comum. Ainda mais com essa clava gigante, esse chifre, quatro chifres a gente pode ver, né? Em cima da cabeça e tem mais um aqui na ponta. Muito massa. Lá temos mais uma skin. Agora ele todo brancão, muito bonito. E aqui do outro lado, só vou recusar aqui. E aqui do outro lado nós temos o Ankylodocos. Olha como é que ele está majestosamente andando aqui. Essa é a skin padrão dele, no caso. Olha que bonito. Ali atrás agora está saindo mais um Ankylodocos com uma skin diferente. Uma skin meio que tigresa, né? Mas é uma skin que me lembra um pouco do Indominus, por causa dessas descidas aqui, ó. Que tem na skin principal do Indominus. Uma das skins principais, né? As primeiras. Ele tem esses, tipo, como se estivesse descendo aqui, sabe? Vocês me entenderam, né? Eu estou tentando explicar uma coisa que está difícil. Mas beleza, aqui nós temos mais uma skin do Stegoceratops. Muito bonita, laranja. Dá para ver. A gente pode, de repente, ver aqui uma disputa de território. Não sei. Eu coloquei eles aqui também com outros dinossauros para vocês verem como é que é a interação dos dinossauros com os outros que não são híbridos. Será que eles vão expulsar? Será que não? A gente pode ver aqui, ó. Só clicar que eles não são muito sociáveis, né? Mas a população dele é de boa. É de boa. É tranquilo. Só deixa eu fazer uma coisa. Em configuração, sem doença. Tá. Só para eles não fugirem. Está tudo certo. Aqui, ó. Temos mais uma ali. Essa skin eu gostei, galera. Bonita. Bonita essa skin, né? Deixei nos comentários qual é a melhor skin que vocês acham do Stegoceratops e também qual é a melhor skin do Ankylodoco. Lá está saindo mais um terceiro Ankylodoco. Deixa eu ir para lá. Aqui, ó. Olha que bonita. Essa aqui toda laranja. De fogo. Muito legal. E agora saiu o último. Lá. Consegui pegar ele. Aqui, ó. Esse aqui é mais... Parece, sei lá, cinzento. Meio... Não é barroso, né? Mas meio que cimento. Eu achei interessante até a skin dele. Eu acho que os dois iam brigar ali agora. Olha que legal. E daqui a pouco a gente já libera também os do meio aqui para começar a luta, a batalha. Ó, então como eu estava dizendo, se a gente libera só o Ankylodoco, ele fica de boaça com os outros. Até porque tem uma missão que a gente tem que fazer para liberar o Ankylodoco e a gente tem que colocar outros dinossauros que não são híbridos perto dele. E aí acaba que ele não briga. Então, já podemos aí deduzir que colocar os híbridos, principalmente o Ankylodoco, no meio dos outros dinossauros que não são híbridos, é de boas, é tranquilo. Assim como o Stegoceratops. Podemos ver aqui. Agora eu não sei o que vai acontecer quando a gente coloca mais de um. Aqui a gente pode ver que eles são bem sociáveis até, ó. No caso dá para colocar vários. A gente colocou cinco e de cinco está de boa aqui o Detrike. Olha que legal, híbrido que se tolera de boas. Se bem que eu ouvi falar, né, que se a gente mexer no social dos dinossauros híbridos tipo Endomes, a gente coloca uns dez. É sério isso, galera. Já deixo aí mais uma dica para os próximos vídeos que eu vou realizar aqui para vocês. Ok, liberamos todos agora. Espera aí, não saiu todos aqui? Ah, a gente não liberou aqui todos, não. Falta só esses aqui, ó. Pronto, beleza. Está saindo lá. Ainda falta uma skin, deixa eu dar uma olhada aqui. Ankylodoco. Faltou uma skin dele, é essa aqui, ó. Pronto, falta só essa skin. Vou deixar rolando enquanto isso. Claro que eu vou fazer mais um. Vai que falha aquele ali. Vou fazer mais outro aqui, ó. Aproveitar que é dinheiro infinito. Fiz três aqui, caso um falhe a gente possa liberar. E aí fica mais certinho. Aqui, ó. Mais uma skin para ele. Olha que legal. Ele tem uma cara de triste, parece, né? Sei lá. Não, não. É uma cara mais de boas, assim, ó. Meio triste de boas. A gente pode notar também, ó. Olhando mais para cá agora, mais detalhadamente. O rabo dele tem aquele... Aquele... Aquele martelinho, né? Que a gente chama. A gente apelida de martelinho no Vale Encantado. Aqui no rabo, ó. Será que ele usa em combate? Será que não? Então... Interessante. Vamos ver daqui a pouco. Colocando aí os inimigos. E aqui tá saindo mais clarinho que o Lodoco. Mais bonitinho. E agora vamos liberar eles, então. Primeiro vamos liberar o... Que ataca o Saurópodes. A Indominus. Saindo aí para mostrar quem é que manda. Ou não. Ou vai ser escorraçada completamente. Claro que... Aqui é só uma que a gente colocou só para testar. Provavelmente ela vai morrer se ela for enfrentar todos. Com certeza ela vai morrer. Eu só não sei, galera. Porque isso aqui vai ser uma surpresa para mim e para vocês, até. Se ela ataca o Anquilodoco e o Anquilodoco revida. Não sei, né? É para revidar, né? Já que ele tem esse martelo no rabo. E também esses espinhos aqui, ó. Geralmente a Indominus chegava e só dava uns arranhões e matava. Já vamos ter a primeira batalha. Já podemos ver aqui, então. Deixa eu dar uma olhada aqui mais geral. Aqui, ó. 67 e 60. E a Indominus tem... 116 e 34. Então tem mais defesa aí, ó. O Stegoceratops. Vamos ver eles atacando. Mordeu. 45%. Nossa! Rabada! Aqui é 51. Caraca! Mordeu. E matou. Aí a resistência, né? Não foi suficiente. E a morte de um dos Stegoceratops. Pela Indominus. E aí ela deu um grito. Só espero que a Indominus consiga atacar um desses aqui antes que ela morra. Já vamos liberar aqui também. Já vou fazer mais uma Indominus. Vai que né. Vai que né, né, galera. Olha ali, ó. Um dos Stegoceratops. O Alpha, principalmente, dormiu. Vocês podem ver, ó. Que os outros não dormem. Que nem eu falei no vídeo anterior. Não estão dormindo. Só aqui, ó. O Alpha dorme. Os outros estão de boas. Andando pra lá e pra cá. Aqui está a coroa. Pode ver. Do Alpha. Ainda vamos ali comendo, se alimentando do Triceratops. Do Stegoceratops, na verdade. Desculpa. O Triceratops híbrido. Isso, hein. Vamos. Vai, vai lutando. Tem uns que estão observando. Estão meio bravos. Vamos ver. Olha. O que que foi isso? O que que foi isso? Vocês viram a animação que esquisita? Meio que foi pra frente, ameaçar. E aí, parou. Foi bem estranho. Vamos continuar observando aqui, de olho. Os dois, um entrou dentro do outro aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tá, 74. E aqui a outra Indominus tá 13. Vai demorar ainda. Já vamos lutar aqui, ó. Indominus versus outros Triceratops. Não é o Alpha. Vamos vendo. Mordeu. Aqui ela tá com 75%. Enquanto isso, o outro tá com 47. Deu uma rabada. Ele não vai dar cabeçada, tipo, em outro ataque? Parece que não. 33 e 46. 47. Desculpa. 33 ainda. Tomou mais uma rabada. Um e morreu. Vamos ver a finalização. A animação de finalizar. Vamos lá. Como é que vai ser? E... É, a animação de finalizar. É o ataque do Triceratops. Não é a rabada do Stegossauro. Liberando aqui a Indominus novamente. Agora ela vai atacar os Saurópodes ou não. Opa. Aqui o Ankylodoco tá parado. Vamos ver. Vamos ver. Ah, eu não acredito, galera. Sério? Mordido aí. E o Ankylodoco... Nossa, o Ankylodoco... Ele não ataca, galera. Ele não ataca. Ele tem essa... Isso foi meio decepcionante. Porque, tipo... Ele tem essa clava. Ele é um dinossauro. Parece que foi feito pra lutar. E no final ele não luta. Tudo que ele tem ataque, né? Mas a gente pode ver, ó. Até se tu for olhar aqui... Ele tem 102 de defesa e 70 de ataque, né? O que não faz sentido, já que ele não se defende. Eu acho... Olha o que eu acho. Eu acho que eles vão lançar uma atualização em que ele ataque. Eu acho que eles não acabaram... Eu acho que eles não acabaram a animação. E aí não colocaram nessa DLC. Então eu acho que provavelmente no futuro eles coloquem aí pros Saurópodes, até no geral, conseguirem se defender. Mas, bom, a gente vai falando por aqui, então. Espero que você tenha gostado e divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Um grande abraço a todos vocês. Até mais e tchau! Até as próximas atualizações.